E aí gente, tudo certinho? O Junior é por aqui, mais um... Opa, tem um portão, tem um portão, mais um vídeo de Ike Survival Evolved de novo, aqui na nossa série de Primitive Plus, começando a segunda... Tem um comp, sai pra lá, comp, sai pra lá, tem mais dois aqui, ai, compendelho, não me incomodem, que eu tenho que gravar meu... Ah, tem mais um aqui na frente, corre, 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 deixa esses lazarentos pra trás, deixa esses bichos pra trás. Sim, estamos de volta aqui no Primitive Plus, na verdade... Opa, tem uma vila, tem uma vila, então vocês já sabem, vocês estão acompanhando lá o canal do Pedro, vendo a vila que ele tá construindo. Então, gente, hoje é um videozinho rápido pra dizer que a Ark Primitive vai voltar na sua segunda temporada. Ah, não tem ninguém me seguindo, não, vamos tentar fugir um pouquinho mais pra esses comps não nos incomodar. Tá, o Severo voltou, Junior? Não, o Severo não voltou, gente. Ah, o Scru ainda tá sumindo, tem uma sombra, piteiro lá em cima, tem que pegar um piteiro logo, logo. O Scru tá sumido, o Scru não deu sinal de vida mais pra gente, deixou todo mundo na mão aqui. Então, o Pedro falou comigo e a gente acabou alugando um outro servidor e trazendo o pessoal que queria continuar gravando pra cá, pra gente poder continuar jogando e tendo duas séries diferentes com odds. Uma série moderna e uma série primitiva. Gente, vai continuar jogando. Eu dei muita risada. Dodô, deixa eu te matar enquanto isso que eu preciso comer, tá? Eu dei muita risada naquele último vídeo que eu postei, falando com vocês, explicando justamente sobre os servidores. E eu achava engraçado que muita gente perguntava pelo ARC e tinha gente respondendo. Não, o Junior fez um vídeo dizendo que a ARC acabou no canal. Gente, eu nunca fiz um vídeo dizendo que acabou pelo contrário. Eu fiz um vídeo explicando que a gente não tava conseguindo gravar por causa dos problemas dos servidores. Só que eu acho que muita gente não viu o vídeo, muita gente foi lá dar dislike. Eu achei que eu ia chegar nos 300, 400 dislike. Pô, eu vejo todo mundo em canal grande, tendo quase 30, 40% de dislike. E eu falei, agora eu vou conseguir enganar ele, só não vai achar que a ARC acabou. Não, gente, a ARC não acabou. A ARC não vai acabar, é um jogo que eu gosto muito. Porém, eu estava sem poder jogar por causa dos problemas do servidor, tá? Então, agora que a gente conseguiu resolver isso aqui, eu sei que pelo que eu tava lendo no grupo, eles estavam com um pequeno probleminha também lá no server moderno, em função da NAC, de uma atualização. Mas, estão resolvendo, logo, logo, tá tudo de volta. Vai continuar com as duas séries, duas séries de mods aqui. Uma primitiva e uma moderna. Tá, Júnior, tu vai começar tudo do zero? Vou. Ah, mas eu já vi tudo isso, eu não quero ver de novo. Tudo bem, não se preocupem. Eu não vou mostrar toda essa parte da evolução. Hoje é só um videozinho extra, onde eu tô aqui fazendo algumas coisinhas pra poder começar a jogar. Mas, como eu já fiz diversas séries de ARC, mostrando desde o início toda essa progressão, eu não vou mostrar isso em vídeo de novo pra vocês, tá? Então, eu vou jogar um pouquinho offline, vou chegar mais ou menos no level que eu tava. Vou pegar um piteiro, vou pegar um carnívoro, vou me tocar pro norte, porque é lá que eu quero fazer a minha base. Tá, então assim, ó. Deixa eu botar aqui alguns pontinhos já. Ah, tem bastante XP. Bom, já saiu com todos os invernos liberados. A gente já conversado pra não ficar naquela coisa do que eu aprendo agora, o que eu aprendo depois. Então, vai estar tudo liberado. A ideia aqui é a gente poder construir, é a gente poder se divertir. E eu quero seguir o meu projeto lá da Casa da Árvore. Eu só acho que eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Talvez eu abra também aquela parte que eu tava lá na primeira série de PvE que a gente jogou, que a gente foi lá pro norte, onde eu construí aquele meu castelo lá. Eu acho que eu vou fazer uma partezinha lá e também ir pra parte da árvore. Vamos ver. Vamos ver como vai ser tudo isso. Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente no final de semana, eu não vou estar em Porto Alegre de novo. Nós vamos ter um evento em Novo Hamburgo. Até aproveito e faço um convite, pessoal, de Porto Alegre, região metropolitana, ou quem puder e quiser. Antes, deixa eu dar uma espinhadinha ali na base do Pedro. Gente, olha que legal. Tá, mas se vocês quiserem ver, vocês passem lá. Lembrando, o canal dele vai estar na descrição aí, assim como todos os participantes, tá? Mas nós vamos estar no final de semana em Novo Hamburgo. Isso aqui serve pra gente poder pegar raid pra começar a brincar por aqui. Geek Weekend, a nova edição agora de 2016, vai ser lá em Novo Hamburgo, nos pavilhões da FENAC. Então vai estar lá eu, a Mirelle, a Ursula e mais um monte de youtuber. Inclusive, o Zóio tá vindo pra cá. A gente tá pensando em fazer uma coisinha, aprontar com ele. Então fiquem de olho, a gente vai querer trazer assim como a gente trouxe do Show do Authentic. A gente vai trazer alguns videozinhos de bastidores, mostrando um pouquinho essa parte que rola por trás, que vocês não têm acesso. E a gente vai poder ter e trazer isso aqui pra vocês poderem conhecer um pouquinho de como funciona tudo isso. E tentar interagir, conversar com um monte de youtuber bacana que vai ter por lá. Então eu vou fazer o seguinte, gente, hoje vai ser um videozinho mais curto. Era só pra dar esse aviso pra vocês, tá? Não se preocupem, eu vi que muitos de vocês assistiram e comentaram no vídeo. Obrigado mesmo pelo apoio. Mas muitos de vocês acabaram se iludindo pelo título. Até achei engraçado que de certa forma eu consegui trollar muitos de vocês. Mas eu vi que a grande maioria assistiu até o final, comentou direitinho, dizendo que entende. Vocês sabem que a nossa vida tá corrida. A gente tem viajado muito, a gente vai ter muitas viagens pela frente. Em função do show da turnê do Authentic Games, tá? Que a gente participa junto. Mas eu não vou deixar vocês sem Ark, eu não vou deixar vocês sem vídeo. Ark é um jogo que eu gosto muito. Ark é um jogo que vocês curtem bastante aqui no canal. Eu quero tentar voltar a jogar mais. E quero também tentar a fazer algumas lives por aqui, se o tempo permitir. Então aquilo que a gente fala, se vocês estão apoiando. Eu preciso fazer uma armadura pra mim que daqui a pouco vai anoitecer. Deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho que pegar fibra, né? Eu tenho que pegar fibra. Pois é. Então se vocês gostam de Ark, se vocês apoiam o Ark. Não esqueçam de deixar aquele like aí no vídeo. Pra mostrar a força toda da agorizada do Ark. Olha, eu sei que vocês eram muito fortes aqui. Mas entrou uma turma nova de Minecraft. Gente, o pessoal tá arrasando nos likes. Eu quero ver quem vai ser, quem vai dar mais like nos vídeos. Ou o pessoal de Ark, ou o pessoal de Minecraft. E claro, não esqueçam de deixar um comentário aí dizendo o que vocês acham disso tudo. E como eu falei, eu vou tentar. Não prometo, vocês sabem que a nossa rotina é complicada. Mas eu quero tentar voltar a fazer lives pelo menos uma vez por semana aqui. Eu vou alterar entre Union e Ark. Mas se vocês curtiram a ideia, deixem um comentário aí. Deixem um like apoiando isso aí. Que vocês sabem que é complicado. Essa correria toda que a gente tá tendo aqui no canal. Principalmente com a Úrsula pequena em casa. Gente, tá bonita aquela vila. Tá muito legal, tá muito legal. Então, eu quero ver todo mundo apoiando. Pra gente poder trazer muita coisa divertida aqui no Ark. E não só nessa série de Primitive. Mas também na nossa série moderna. Vamos fazer tudo isso. Pra gente poder trazer algo bem diferente pra vocês. Aqui, mais focado em sobrevivência e construção. E lá, em função... Ó, já consigo fazer todas as nossas roupichas. Pra gente poder passar a primeira noite com segurança. Tem que achar um lugarzinho pra me esconder. E lá, com o Anunnaki. Com aquele monte de dinossauro novo. Ó, gente, tem cada coisa bacana lá. Então, a gente vai tentar trazer algo pros dois públicos. Tanto pra quem gosta mais dessa parte de survival e de construção. Quanto pra quem gosta de ver essas coisas novas. Que só o Anunnaki pode trazer aqui pro Ark. Ó, agora, Morgana está vestida, chapeuzinho. E a gente consegue completar tudo isso. Ó, uma lança aqui. Pra caso alguém venha me atacar. Não vai conseguir me derrubar. Bom, gente. Hoje era só esse aviso. Espero que vocês tenham curtido aquilo que a gente fala. Se curtiram, não esqueçam de deixar um like e um favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter, Google+. O que vocês usarem, Instagram. Temos agora Snapchat também. Lembrando, Snapchat. Melhor que tá fazendo um monte de Snap. Qualquer coisa, nos sigam por lá. E fiquem por dentro de todas as novidades por aqui. Tá, gente. E por hoje era isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like, favorito sempre. E tchau, tchau.